Tadeu Artesão Tadeu Artesão também passou pelo 4º Café Cultural. Vamos conferir. Meu nome é Tadeu Gomes Leira, nascido no 28 de 10, 63. Sou netado em Sergipano, metadeu pernambucano. Eu nasci em Sergipe, minha espança foi em Pernambuco. Eu desde os 13 anos comecei a fazer arte. Hoje já estou com 51 e há muito tempo eu venho com arte. Eu sou mistura de artista plástico com artesão. O que for de arte eu estou fazendo. Tanto eu faço os bonecos, como escrituras de cimento. E hoje eu estou aqui em Penedro, existe em Penedro, mas daqui a 15 dias estou voltando para o Rio. Vai dar tudo certo. Vou trabalhar na escola de samba e vou dar um voo mais alto. Queria ficar em Penedro, mas Penedro não oferece condições para mim. É difícil o artista viver de arte em Penedro. Então hoje tudo que eu consigo é tudo lá fora. Então eu tenho que correr onde está o melhor para mim. É isso que eu quero e tentei em Penedro, mas Penedro não tem pessoa. Penedro só para quem é aposentado. Penedro só para mim. Abertura